Agora que um centro de reprodução de caprinos e ovinos foi entregue no último sábado no município de Andorinha, na região centro-norte da Bahia. O equipamento deve beneficiar mais de 700 produtores de caprino e ovinos da região. Ao todo, 12 municípios da região serão beneficiados com serviços como exames, inseminação artificial e empréstimo de produtores puro de origem. O governo da Bahia informou que foram investidos mais de 350 mil na reforma e estruturação do centro por meio da Companhia de Desenvolvimento da Ação Regional, em parceria com a Prefeitura do município. A Prefeitura informou ainda que o empreendimento é gerido pela Central de Associações da Agricultura Familiar do município de Andorinha, do território Pio Monte Norte de Itapicuru e dos municípios de Itiúba, Monte Santo e Uaiá. As informações ainda que a perspectiva agora de que o local possa gerar não só emprego como renda para o município. O centro de reprodução foi executado por meio de um projeto pró-semiário de uma empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Legenda Adriana Zanotto